Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa quarta aula de controle de riscos e sinistros, ok? Sou o professor Hércules Medeiros e a gente vai ver hoje a questão do plano de emergência e procedimento de abandono, brigadas de incêndio, GLP, plano de segurança contra incêndio e pânico, legislações que falam a respeito de incêndio e pânico, corpo de bombeiros, atividades industriais de alto risco e risco de incêndio e indústrias. Então para começar, a gente vai aqui para plano de emergência e procedimento de abandono, ok? O que é o plano de emergência e o procedimento de abandono? Todo local em que se vai fazer essa prevenção e combate a incêndio, tem que se ter o plano de emergência. O que é o plano de emergência? Você vai dizer quais serão as medidas adotadas em um caso de uma situação de incêndio ou de pânico, né? Como é que vai ser adotadas as medidas para você combater esse incêndio, ou então para você não alastrar mais, para você retirar as pessoas do local. Então tudo isso aí vai ter um plano de emergência que vai estar já tratando desse assunto, né? A questão do que trata do plano de emergência vai ter uma norma, vai ser a MBR 15219, que vai tratar na questão do plano de emergência. O procedimento de abandono vai fazer parte desse plano de emergência. A gente vê aqui no nosso exemplo um treinamento, né? Mostrando aqui a metodologia que vai ser aplicada para os alunos de uma escola saírem do local em um caso de incêndio, né? Então o procedimento de abandono vai fazer parte desse plano de emergência e vai ser, como o próprio nome já diz, um procedimento para sair da edificação em um caso de incêndio sem que cause o pânico, sem que as pessoas venham a gerar uma situação mais complicada, né? A questão das brigadas. A gente vai ter a brigada de incêndio, a brigada de abandono e a brigada de emergência, né? A brigada de incêndio, ela vai ser formada por um coordenador geral, um chefe de assessoria, um chefe de brigada e um líder ou brigadista, né? O que vai ser a brigada de incêndio? A brigada de incêndio, ela vai ser formada por pessoas de vários setores e ela vai estar focada principalmente na questão do incêndio, né? Não é que seja só isso, mas o foco principal seria o incêndio. Já a brigada de abandono, ela vai ser formada por coordenador geral, coordenador de andar, puxa fila, serra fila e pelo auxiliar. A questão da brigada de abandono já é voltada para a retirada do pessoal da edificação, né? Seria ela já na parte lá do procedimento de abandono. Então a gente vê aí a brigada de incêndio voltada para combater o incêndio e a brigada de abandono para retirar as pessoas do local. Elas vão atuar juntas, mas com cada um no sentido diverso, né? A questão da brigada de incêndio, aí nós vamos ter aqui. Ela vai combater os princípios de incêndio, vai fazer a orientação do abandono e ela também vai trabalhar em locais de sinistro específicos, como a gente vai ver aí na questão de enchentes, né? Ou então na questão de alguma tempestade, algum acontecimento mais específico, ela já vai ter um treinamento voltado para aquilo. Então essa brigada de emergência é como se ela englobasse mais coisas do que as outras duas, né? Ela vai combater tanto a questão do incêndio quanto do abandono e mais alguns casos específicos. Então a gente vem para a composição da brigada de incêndio. A composição da brigada de incêndio, ela vai ser dada também por uma norma da ABNT, vai ser a NBR 14276, né? Essa NBR, ela vai falar o seguinte, para as pessoas participarem da brigada de incêndio, para comporem a brigada de incêndio, elas vão ter que receber necessariamente um treinamento, ok? E lá ela fala na questão de algumas notas que vai estabelecer o seguinte, o número mínimo de brigadistas por setor. O que isso quer dizer? Que cada setor vai ser necessário que tenha pessoas nessa brigada de incêndio. Por quê? Porque você tendo determinado setor, tem que ter alguém que tenha conhecimento para repassar em uma situação de emergência, para repassar para os outros colegas que venham ajudar, né? A questão dos bombeiros civis. Os bombeiros civis, eles não serão considerados como componentes da brigada de incêndio, né? Então, a analogia do nível de risco da planta. Então, se você tem uma planta e não tem uma a identificação dela lá na NBR, não tem dizendo diretamente qual será a aplicação, você tem que fazer uma analogia com o risco mais próximo. Por exemplo, você tem uma clínica, e lá não tem clínica, tem hospital. Então, você vai fazer essa analogia. Isso é um exemplo aqui, né? Agora, a questão do GLP, gás liquefeito de petróleo, né? O que a gente vê comumente nas nossas casas, que a gente coloca dentro de casa, no botijão, ao lado do fogão, o que é errado. O GLP tem que ser colocado fora das edificações, ok? Então, aí é o nosso caso mais comum. O que a gente vê seria o botijão na nossa casa. A questão do GLP, ele é um gás bastante volátil. O que significa? Que ele volatiliza, que ele se espalha rapidamente pelo ar, ok? Como ele é mais pesado do que o ar, ele vai se concentrar nos locais mais baixos, né? E a grande suscetibilidade à explosão. Para que ocorra uma ignição, ele não precisa de temperaturas tão altas. É necessário apenas uma fagulha, né? Então, ele tem essa grande suscetibilidade à explosão. Exatamente por isso, na hora dos vazamentos, tem que se tomar bastante cuidado. Se chegar a um local onde sinta-se o cheiro de gás, ou alguma coisa, né? É evitar acender qualquer fagulha, né? Como, por exemplo, isqueiro, vela, ou então acender a própria lâmpada. Quando você liga o interruptor, aquela pequena faísca ali pode gerar uma explosão, ok? Então, a principal preocupação seria nessa parte do vazamento. A central de GLP, nós temos normas específicas que vão tratar dessa questão do acondicionamento, de onde colocar esses botijões de gás. Por isso que a gente falou anteriormente da questão das nossas casas, né? Eles ficam dentro de casa, normalmente ficam dentro de casa, né? Mas que isso é uma coisa errada. Por quê? Porque a ABNT e a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, tem normas que vão tratar exatamente disso e proíbe a colocação desses botijões, né? No interior das edificações. Então, agora a gente vem para o plano de segurança contra incêndio e pânico. O que é esse plano de segurança contra incêndio e pânico? Na verdade, ele seria um projeto de prevenção e combate a incêndio, né? Então, a gente vê aqui que ele tem que ser apresentado no corpo de bombeiros, vai ter que ser levado um projeto inicialmente para o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros vai analisar, vai ver se ele está ok, se está correto, se não vai pedir para fazer as devidas modificações. Após feitas essas modificações, o corpo de bombeiros vai no local verificar se elas foram efetivamente instaladas. Se você disse, eu vou colocar tantos extintores, vou colocar saída, colocar hidrante. Esse projeto foi aprovado no corpo de bombeiros. Então, posteriormente, eles vão lá fazer a vistoria, procedimento de vistoria, para verificar se está tudo ok. E se tiver, eles vão te emitir um alvará liberando funcionamento, né? Essa questão desse projeto, ele tem que ser emitido em um RT, anotação de responsabilidade técnica, né? Que vai ter que ser feito por um engenheiro, um profissional habilitado. E aí, lá nesse projeto, vão constar os sistemas preventivos que você vai aplicar no seu projeto de segurança, no seu projeto de prevenção e combate a incêndio. Aqui a gente tem uma simbologia que é adotada no nosso material didático, né? Tem aí carga d'água, carga de espuma mecânica, dióxido, carga de pó BC, ABC. O que importa é o seguinte, a gente vai ter, para cada estado, para cada lugar, você vai ter uma determinada legenda que vai dizer. Então, o que vai importar vai ser o que você vai colocar na sua legenda. Aqui é uma orientação que a gente tem aqui para os equipamentos móveis e para os equipamentos fixos, mas o principal vai ser você identificar corretamente a sua legenda do projeto de prevenção e combate a incêndio. A questão da legislação que fala sobre prevenção e combate a incêndio, né? A gente vai ter na nossa Constituição Federal de 1988, o artigo 144 estipula que vai ser de responsabilidade dos corpos de bombeiros, né? Então, o que acontece? Os corpos de bombeiros, eles normalmente são estaduais, são ligados ao corpo de bombeiro militar, né? Eles são ligados à polícia militar, de qualquer forma. Então, eles vão ter uma legislação local. Essa legislação vai ser dada pelo próprio estado. O estado, normalmente, é quem vai fazer essa legislação aí, ou, em alguns casos, também os municípios fazem. Como é no caso aqui do Piauí, a gente tem aqui no Piauí, né? A Lei 5.483, de 10 de agosto de 2005, que vai falar das atribuições dos bombeiros e de algumas classificações de edificações para se aplicar nesses projetos, né? Normalmente, se utilizam, né? Os corpos de bombeiros utilizam ou as normas da NBR ou as instruções técnicas do seu referido estado. Aqui no Piauí, o corpo de bombeiros utiliza as instruções técnicas de São Paulo. Já no Ceará, eles têm as instruções técnicas do próprio Ceará. Em São Paulo, tem as próprias instruções técnicas. Então, o corpo de bombeiros é que vai definir qual será a legislação, quais serão as normas empregadas, né? Continuando aqui, a questão um pouco do histórico dos corpos de bombeiros, né? No Brasil, o primeiro corpo de bombeiros que foi instalado, foi em 1853, por Dom Pedro II, foi o corpo de bombeiros da corte, né? Na época, eles tinham corpo de bombeiros que ficavam principalmente nos portos. Então, para fazer essa proteção do local, no Rio de Janeiro, né? Fundou-se, então, o corpo de bombeiros da corte, para fazer a proteção da cidade, dos incêndios na cidade, né? Aqui no Piauí, o corpo de bombeiros foi criado em 1944. O corpo de bombeiros militar do Piauí foi criado em 1944, né? E aqui, agora, nós vamos para as atividades e operações industriais de alto risco de incêndio. Quando a gente fala em operações industriais, a gente vai lá recorrer à NR34, né? Aqui, um exemplo que a gente tem do que possa gerar um risco de incêndio, né? Seriam os trabalhos a quente. Os trabalhos a quente seriam, principalmente, a solda e o corte, com maçarique, tudo, né? Então, esses aqui seriam umas operações de alto risco de incêndio, que a gente vai destacar. O principal objetivo seria a questão dos equipamentos de proteção, né? Os extintores de incêndio, que se colocassem perto para evitar os princípios de incêndio, porque, assim, todo grande incêndio, ele vai começar com o pequeno. Por isso que se combate bastante os princípios, né? Os princípios de incêndio vão ser combatidos, principalmente, com os extintores. Então, a questão do extintor próximo, em uma área próxima a equipamentos de trabalho a quente, né? Seria para fazer essa proteção, ok? A questão também dos sprinklers e dos hidrantes, nesse caso aqui, tem que se observar, porque se são equipamentos elétricos energizados, né? Se seria a utilização mais correta. Então, cada caso teria que ser observado isso, mas, principalmente, a gente fala da questão do extintor, né? O trabalho a quente em espaço confinado também é uma coisa a se trabalhar bastante, a se tomar bastante cuidado, porque o trabalhador, como a gente vê aqui, um trabalhador entrando dentro de um túnel, né? Para fazer algum trabalho, uma salda, alguma coisa. Então, ele estaria em um local até de difícil acesso para fazer esse resgate, né? Então, também tem que ver quais serão os procedimentos adotados, porque, como a gente já falou, tudo na segurança tem que ter um procedimento específico para se fazer, né? Então, esse trabalho confinado, esse trabalho a quente em um espaço confinado também vai ter que ser feito procedimento para fazer essa segurança. E, aqui, para a gente encerrar, a gente vai ver a questão dos riscos de incêndio nas indústrias. O principal risco de incêndio que a gente vê, como a gente tem visto, esse ano já aconteceram dois incêndios, né? De grande porte. Seriam os incêndios no ramo químico, né? As indústrias que trabalham com o ramo químico. Quando a gente fala em indústria, normalmente se fala em indústria de processos, seriam com os fluidos, né? Então, as do ramo químico são bastante suscetíveis, se toma bastante cuidado nisso. Principalmente quando vai tratar da parte de inflamáveis, combustíveis e dos químicos nebulizáveis, né? Então, tudo isso aí vai se trabalhar com os sistemas específicos de combate a incêndio. Nesse caso, a gente vê, por exemplo, CO2 e a espuma química, né? Para tratar desses tipos de incêndio aqui, para fazer o controle dessa questão desse incêndio, né? E também, tanto fazer o combate, quanto fazer a prevenção desse risco, né? Desse risco de incêndio, ok? Pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato no nosso chat. Um grande abraço e até a próxima.